Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Luciana, do canal Luciana Soares. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos de mais um desafio. O desafio de hoje é... Vamos tentar novamente? Quem criou e quem me convidou foi a mesma pessoa, o mesmo canal que criou. Foi a nossa amiga do canal Porta da Lu. Desde já, minha amiga, muito obrigada por você lembrar de mim. Obrigado pelo seu carinho. Fiquei super feliz. Visitem lá o canal da nossa amiga Porta da Lu. Ela tem várias dicas. Tem várias plantas lindas lá. Vai ajudar bastante vocês também. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Qual a planta que eu devo ou que eu já estou tentando novamente aqui? Aqui eu trouxe essa rosa do deserto para comparar com essa que eu estou tentando. Essa mudinha aqui, eu comprei ela muito pequenininha. Já tem exatamente 10 meses. Ela não estava indo para frente. Ela não estava se desenvolvendo de jeito nenhum. Quando eu comprei essa daqui em dezembro, ela veio super linda. Se vocês verem aí alguns vídeos meus, vocês vão ver que ela estava com umas flores lindas, né? Caiu as flores e tudo. Eu fiz o replante. Eu levantei o caldex dela, ó. Dei uma levantada, tá vendo? Levantei essa parte aqui e poldei. Gente, eu poldei tem exatamente dois meses que eu poldei ela. Olha que coisa linda que tá. Acredito eu que logo, logo tá vindo as florzinhas aí pra mim. Não entendo muito de rosa do deserto, tá, meus amores? É por isso que eu estou tentando novamente com aquela outra mudinha. Essa aqui não me deu problema nenhum até agora. Graças a Deus. Só estou querendo dizer pra vocês que eu poldei. Fui pesquisar e poldei. Quando eu poldei essa, com o mês que eu poldei ela, eu percebi que já estavam saindo as folhinhas, né? Ela estava super bem. O que eu resolvi fazer? Eu com dó de poldar essa daqui, porque era uma muda muito pequenininha, eu resolvi poldar. Falei, não, vou poldar também. Fui pesquisar e poldei. Podei. E olha aí, gente. Tem um mês e meio, mais ou menos, ó. Olha isso que coisa linda. Pelo jeito tá dando certo. Acredito eu que vai dar certo, sim. Tentei novamente, estou tentando novamente. Acredito que vai dar certo agora, tá? Então, essa é a plantinha que eu estou tentando novamente. Ok, minha amiga do canal Porta da Lu? Então, espero que daqui um mês, mais ou menos, eu vou voltar trazendo aqui pra vocês um novo vídeo. Mostrando pra vocês como é que está o desenvolvimento. Se tá dando certo mesmo. Mas acredito eu que vai dar certo, porque já está dando certo, tá vendo? Olha. Tá vindo vários brotinhos novos. Não vejo a hora de sair as flores, que eu não sei a cor dessa. Eu comprei ela muito pequenininha, né? Então, tô louca pra descobrir a cor dela. Essa daqui eu já sei que é um rosa pink. Fiquei encantada quando eu comprei essa rosa do deserto. Eu não resisti. Eu, quando eu fui buscar ela, nossa, eu fiquei muito encantada. E o caule dela é diferente. É estranho, mas é diferente. E ao mesmo tempo, eu acho bonito. Que engraçado, né, gente? Então, aqui está. Essa é a plantinha que eu estou tentando novamente, ok? E vamos aí, né, dar continuidade ao desafio. Vou convidar algumas meninas aqui, tá bom? Se vocês já foram convidadas, não precisa fazer novamente. Só faça se tiver ao alcance de vocês, ok, meninas? Então, vamos lá. Vou convidar a amiga do canal. Jane Domingos, amiga do canal Mundo Verde Célia Santos E amiga do canal Minhas Plantas Minha Vida Meninas, mostrem aí pra nós se vocês têm alguma planta que vocês estão tentando novamente Ou se vocês gostariam de tentar novamente com alguma plantinha Mostra aí pra gente, ok? Gente, obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Pelos recadinhos, pelas mensagens de carinho Fico super feliz com cada palavra de carinho de vocês, gente Vocês não têm noção como eu fico feliz Tô me recuperando, tô até com luva, né? Mas tô me recuperando da minha cirurgia Graças a Deus tô indo bem, tá bom? E logo, logo eu quero tá aí Postando Os restantes dos meus desafios que eu tenho pra fazer, tá? Só peço pra que vocês tenham mais um pouquinho de paciência Mas logo, logo eu acabo cumprindo todos, tá bom, meus amores? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe grandemente vocês Beijos E tchau, tchau